Adolescentes com HIV não sabem negociar o uso do preservativo. Olá, eu sou o Dr. Camisinha e os casos de HIV triplicaram entre jovens. Um estudo apresentado como dissertação de mestrado no programa de pós-graduação em pediatria da Escola Paulista de Medicina da Unifest mostrou que a maioria dos adolescentes infectados com HIV e carga viral detectável, ou seja, que aumenta o risco de transmissão, mantém relações sexuais desprotegidas. 65% foi para o caso de sexo oral, 63% sexo vaginal e 68,4% no sexo anal. Se você gostou deste vídeo e quer saber como ter uma relação sexual saudável, sem medo e livre das ISTs, baixe agora o app Dr. Camisinha, inscreva-se no canal, compartilhe, assista ao próximo vídeo e não se esqueça, antes do prazer, use a cabeça, previna-se!